Olá senhoras e senhores, eu sou o Sr. Colley e venho apresentar mais um drink acessível e sofisticado. Como vocês pediram tanto, hoje eu vou trazer para vocês um whisky. Eu pedi um whisky bem baratinho mesmo. Vamos lá, primeiro vamos precisar de um copo baixo. E vamos resfriar ele. Não vou focar muito porque é um copo bem baixinho mesmo. On the Rocks é o nome desse copo. Só para resfriar mesmo. Gire o seu baralhinho em torno de 5 a 7 segundos. Vou tirar daqui. Show! Vamos colocar esse gelo agora dentro da nossa cocteleira. Se você não tiver uma cocteleira, pode ser um copo alto que tenha tampa. Ele tem a mesma utilidade que uma cocteleira. Vou pegar o restante do gelo também. Vamos deixar o nosso copo resfriado aqui do lado. E agora pegue o seu whisky. Vamos colocar uma dose que equivale a 50ml. Show! E agora vamos precisar de chá mate. 50ml também. Pode ser o seu copinho de chote. Agora o limão a gente vai usar 25ml. Ou pode ser um limão inteiro. Não sei se vocês sabem, mas um limão inteiro tem cerca de 25ml. E agora é uma coisa que os brasileiros provaram, que combina bastante com o whisky, que é a água de coco. Uma dose também. Coloca na sua cocteleira. Eu provei esse drink sem açúcar, não curti muito, então eu resolvi fazer ele com açúcar. Umas duas colheres só. Fecha sua cocteleira e bate. Show! Perfeito! E agora nesse momento a gente vai usar uma peneira de cozinha. Pega o nosso copo resfriado. Vamos tomar cuidado para não vazar dos lares. Para que não caia o gelo, né? E agora para decorar, eu peguei só uma lasca de limão. Torce em cima. Para que os óleos essenciais espirrem no nosso drink. Passa nas bordas para ficar aquele cheiro maravilhoso. Coloca dentro do drink e vamos degustar. Ficou muito bom. Se você gosta de whisky nem eu, você vai gostar bastante desse drink. Pessoal, não esqueça de seguir a página no Instagram. Arroba senhor.colle.bartender Vai ajudar bastante se vocês seguirem lá, porque também tem live. Espero que tenham gostado do vídeo e saúde! Tchau!